CABINHOLMEL Hoje acordei pensando em você Juro eu tentei, mas não deu pra esquecer O nosso caso de amor, nossa história Planos e sonhos que você levou Por que não me telefona? Pra saber como eu estou Sei que ainda me ama Que ainda existe amor Baby, não dá mais pra ficar assim Baby, eu sei você, você sem mim Baby, fica comigo Baby, não dá mais pra ficar assim Baby, eu sei você, você sem mim Baby, fica comigo CABINHOLMEL Por que não me telefona? Pra saber como eu estou Sei que ainda me ama CABINHOLMEL Que ainda existe amor CABINHOLMEL 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 CABINHOLMEL